Aí pessoal, tá prontinho a minha bandejinha, tá? Aí pessoal, já peguei ela, tá prontinho a bandejinha. Aí eu cortei aqui, ó, e eu cortei na serra, na serra circular. Você vê como ficou os pegadores aqui, ó. Muito bem feitinha. Muito bem acabada. Ela ficou medindo 38 centímetros de comprimento por 29. Isso aí é pra usar como tava de carne. Só que eu não fiz aqui as canaletas aqui, né? Porque se a pessoa quiser usar ela de bandeja, que você coloca em cima da mesa pra pôr copo, pra uma garrafa, pra servir os outros, você é bandeja. Apesar que eu deixei liberado mesmo, né? Mas ficou bom. Gostei muito o resultado. Legal. Vamos pegar pra eu desenfriar a mão aqui, ó. Desculpa aí um pouquinho, Mari, tá um pouco escuro que agora tá de noite e eu tinha gravado esse vídeo antes, passando o óleo nela. Só que eu pensei que tava gravando, esqueci de apertar a técnica pra gravar. Mas, no mais, é isso aí. Quero agradecer a vocês aí, que assistiram os vídeos, que assistiram os vídeos e deixaram um joinha. E se inscrever no canal, né? Ajuda muito pra gente que apostar nos nossos trabalhos aí, né? E agradecer muito o pessoal aí, o F.C., o V.C., o V.C., o Ferreiro, o Valdeon, o Zé Douradinho. Tem muitos aí que mexem com madeira aí. Vamos mandar um abraço pra eles e pra todo mundo, né? Os meus inscritos aí. Não só pra eles, mas pra todo mundo. É isso aí. Se inscreva, deixa o joinha e comente lá no canal. Obrigado. Aí pessoal, agora eu tô colando. Colando as partes aqui. Vou deixar secar de novo. 24 horas. Agora tá com a boa, isso vai entrar aqui. Aí eu passo colando ela toda por igual. Vai lá com ela toda em velho, entendeu? Isso aí até passava um pincel, mas eu não tenho pincel que eu vou, ó. Mas vai pro dedo mesmo. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Não vai ficar um F Silva não, mas acho que vai dar pra quebrar o gás. E tem. Tá paraspão. Tá paraspão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.